Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Terça-feira, 18 de agosto de 2009, a crise no Senado. A ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, presta depoimento à Comissão de Constituição e Justiça, confirma o encontro com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e nega ter sofrido qualquer tipo de pressão. A ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira, manteve a versão de que o encontro com a ministra da Casa Civil aconteceu de fato. Ela afirmou que Dilma Rousseff não tentou impedir a investigação sobre Fernando Sarney. O filho do presidente do Senado, José Sarney, é alvo de três inquéritos da Polícia Federal por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Dilma Rousseff nega a reunião desde o início. A defesa do doutor Roger Abdelmacy entrou hoje com um habeas corpus na Justiça Paulista. A prisão preventiva foi decretada ontem e o médico foi levado para a delegacia. Roger Abdelmacy é acusado de abusar sexualmente de quase 70 mulheres. Foi nesta delegacia, na Zona Norte de São Paulo, que o doutor Roger Abdelmacy passou a noite. Aqui ficam os presos com um diploma de nível superior. Ele chegou na tarde de ontem, depois de ser preso por volta das três da tarde, na própria clínica no Jardim América, zona sul da cidade. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça depois que o juiz Bruno Paes Stranforini acatou a denúncia do Ministério Público de São Paulo. A promotoria colheu depoimentos de cerca de 70 mulheres, quase todas ex-pacientes de doutor Roger. O processo criminal foi aberto sustentado por 56 dessas denúncias de que o médico teria abusado sexualmente das ex-pacientes. Desde o início das investigações, doutor Roger nega todas as acusações. Em todas as oportunidades, ele nega taxativamente a autoria. 53, não tentativa, 53 atentados ao pudor e estupro que não consta o número de estupro. As primeiras denúncias chegaram aqui ao Ministério Público de São Paulo no ano passado, mas a Justiça não analisou os pedidos porque não havia inquérito policial aberto. A polícia entrou no caso e também ouviu os depoimentos das supostas vítimas. Só então, doutor Roger foi apontado como o autor dos crimes. A prisão preventiva, segundo a Justiça, foi decretada para que possíveis testemunhas não fossem coagidas no curso das investigações e para evitar que Roger Abdel-Massi eventualmente se negasse a colaborar com o processo, fugindo ou viajando por tempo indeterminado. Pesquisa do Ministério da Saúde revela doenças sexualmente transmissíveis atingem mais de 10 milhões de brasileiros. Segundo o estudo do governo, 10 milhões e 300 mil brasileiros já tiveram algum sinal ou sintoma de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, HPV, gonorreia e herpes genital. No total, são 6 milhões e 600 mil homens e 3 milhões e 700 mil mulheres. 18% dos homens e 11,4% das mulheres não procuram nenhum tipo de tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, as complicações dessas doenças aumentam em 18 vezes o risco de infecção pelo vírus HIV. A partir do ano que vem, a rede pública de saúde vai vacinar de graça crianças com até um ano de idade contra meningite bacteriana, pneumonia e inflamação aguda do ouvido. A bactéria pneumococo é responsável por diversas infecções respiratórias e anualmente mata cerca de 3 milhões e meio de crianças em todo o mundo. A vacina já existe na rede privada há 10 anos e são caras para a população em geral. A Anvisa fecha o cerco no combate à automedicação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou novas regras para as farmácias. Com exceção dos medicamentos fitoterápicos, todos os outros deverão ficar guardados atrás do balcão, longe do alcance dos consumidores. Os estabelecimentos terão seis meses para se adaptarem à nova regulamentação. As farmácias também deverão fixar cartazes de alerta sobre os riscos da automedicação. Somente lojas abertas ao público poderão vender remédios por telefone ou internet. E veja a seguir, aos 82 anos, a lenda do rock Chuck Berry volta a se apresentar em São Paulo. Tchau!